E aí pessoal, aqui quem tá falando é MC Shakira E eu tô aqui pra confirmar que 2017 vou tá voltando Com músicas novas, tô aqui no estúdio Mente Favela Com DJ Alvim e vamos relembrar das antigas Recalcada em mim, não pega mal olhado Se ficar de carrozada, nós vai meter a porrada Mamãe fez direitinho, papai fez também Passou açúcar em mim e eu tô lucrando bem De aparelho no sorriso, mas tá a mocha avó Na cabelo bem pranchada e as mechas californiana O cordão é um absurdo, o perfume é da Armani De Christian, onde é? Eu tô é de Megane Na praia de Maresias, com mansão à beira mar Ostentação é garantida com iate pra nós forgar Nós pega os novinho e desce pra baixada Na água de jet e na pista é de sonata Eu sei que você gosta da nossa condição Vem fechar com nós, é as bandidas da ostentação Então vem recalcada, esse é o dilema Tu vai bater de frente, mas vai arrumar problema Então vem recalcada, esse é o dilema Tu vai bater de frente, mas vai arrumar problema Recalcada se incomoda, quando nós chega eles gostam Vem com nós que é vida, nós tá linda e estilosa Patricinha perde a linha e nós não marca bobeira Ou tenta mostrar quem manda, pendura eles na coleira Onde nós chega, os moleque tudo vira A menina fica brava e os recalque já se irrita Eles faz coral difícil e nós tiramos onda Mas pra fechar comigo vai ter que ter uma anabona, vai Esse é o bonde das meninas que deixa eles louco Desce até o chão e os novinho fica doido, vai Esse é o bonde das meninas que deixa eles louco Desce até o chão e os novinho fica doido Já mandei trazer o meu arsenal de guerra Contra as recalcadas que tem aqui na favela Faço ficando e medindo, isso pra elas é de lei Gostou tanto do meu naime que só falta dar o replay Não dependo de ninguém, ao contrário da mandada Se na pista ou na VIP, estamos parando a balada Sou mina de atitude, não rebaixo pra ninguém A força da sua inveja me ajuda a ir além Não duvide muito da minha quebrada Em terra de sereia, piranha nunca passa Cara ou coroa, recalque ou amor Me deseja um mal, mas minha estrela brilhou Recalque ou amor, cara ou coroa Fala mal, mas quer levar essa vida boa Sua MC Shakira, cheguei pra roubar a cena Bozadinha e alegria, esse é o meu dilema Cabelos contra o vento, o perfume é o chuan-chuan Passei tirando de gira, a cor é preta da minha R1 Nunca julgo em livro pela capa, pois o conteúdo vai te pressionar O diamante vem da lama e o jogo pode virar Me coloque no meu lugar, e assim vou te demonstrar Te confirmo, meu bom dia tá top, o resumo é ostentar Cinco garrafas na mesa, joga o dedo pro ar A noite é uma criança e não tem hora pra acabar Sou princesinha da quebrada, é E a humildade, essa faz a nossa cara Princesinha da quebrada, é E a humildade, essa faz a nossa cara Tô saindo pra balada, posto foto no Instagram Comenta me criticando, mas eu sei que é minha fé Quer andar onde eu ando, quero colar com os meus amigos Nas costas me cospe fogo e na frente me dá sorriso Mas eu sei que os de verdade reconhecem os de mentira Já que não gosta de mim, assume que é inimiga Não paga de simpatia e não força a amizade Senão você vai acabar se ferindo de verdade Então mexe com fogo, senão tu vai se queimar Eu não preciso de bombe pra poder te derrubar Eu tô passando, ela comenta Mime na suada, invejosa não aguenta Comigo arruma nada, minha fama só aumenta Em toda minha quebrada Meu nome não é capim pra ficar em boca de vaca Meninas, chegamos, chegamos Chama as amigas, que é nós quem manda Essa é a nova, é o parzinho das romanas Bola com os moleque, nós tá convocando Agora o duelo, as romanas e os romanos Tô com o verdão, com o verdão, com vergonha Tô com o verdão, com o verdão, com o verdão Mas se eles tão com vergonha é porque não é de nada Chega as romanas e chega a descontroladas Olha como é que ela vem, ó Faz o passinho do romance Tô com o verdão, com o verdão, com o verdão Tô com ver, tô com ver, tô com vergonha Essa é a novel, o passinho das humanas E aí, pessoal? Nossa! Ligou o automático, sabe? E aí, pessoal? Não é e aí, pessoal? É isso aí, pessoal E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Manda um abraço pro Murilo Azevedo Segue ele aí no canal Um abraço pra todos os meus fãs Estúdio Mente Favela 2017 2017, vou tá voltando Tchau! E aí E aí E aí Obrigado.